Nos espetáculos há uma figura chamada Contra-Regra, que põe tudo no palco em ordem. Aqui fazemos uma coisa diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e para tentar organizar ideias. O meu nome é Catarina Martins e vou conversar com o Nuno Marco. O Nuno Marco toda a gente conhece, portanto eu não vou apresentar. Dizer só que nós fomos os dois crianças nos anos 80. Sim. Sim, eu tenho, quer dizer, partilhámos as dores de crescer nos anos 80. Claro. Eu tenho tido o privilégio de ver os anos 80 olhados de uma outra forma, que até nos reconcilia com o apesar dos anos graças ao Nuno Marco, o que é muito bom. Tenho, para além disso, uma enorme inveja, porque o Nuno Marco farta-se trabalhar e depois tem tempo para ler os livros que saíram e ver os filmes que saíram, ouvir as músicas que saíram, acompanhar a bebida e ainda fazer Legos. Eu sinto que vivo num constante zapping, sabes? É uma coisa, sinto que devia dedicar mais a cada coisa, mas começo a pensar, epá, eu já não vou para novo, eu tenho que agarrar o máximo de coisas, não posso ficar concentrado só numa. E portanto tento, de facto, ter uma vida, para além de todo este caos, de coisas. E nesta vida de uma data de coisas, uma delas é que tens-te dedicado à causa animal, ou à causa do bem-estar animal, é a baixadora da animal. Mas sabes que é uma coisa tão natural para mim que eu, desde o início, quase não vejo isto como uma causa. Eu acho que isto devia ser uma coisa tão natural. Não devia sequer haver uma questão à volta disto, epá. Porque esta onda, epá, são bichos, pensa mas é nas pessoas, que é uma coisa que eu ouço muito no meu Instagram, leio muito no meu Instagram quando falo de alguma causa, de algum evento que vai acontecer. Há sempre alguém que diz, pensa mas é nas pessoas. E eu penso sempre, epá, mas este tipo de bondade seletiva, geralmente é revelador que as pessoas não pensam nem numa coisa nem na outra. Mas tu achas que pensaste sempre ou vais aprendendo? Ou seja, para mim, a questão da empatia, e com os animais também, sempre esteve presente na minha vida enquanto eu estava a crescer. Sim, sim. Mas sinto que tenho aprendido muito, e tenho ficado muito mais autoconsciente, e muito mais exigente. É verdade, epá, é verdade, porque isto é um processo muito evolutivo. Há sempre aquela altura, epá, começamos a gostar de cães, e queremos ter cães quando somos pequeninos, e de repente começamos a perceber que, epá, se calhar um cão fofinho é capaz de sentir o mesmo que uma vaca que, no entanto, a gente come. E não estou agora aqui a fazer lições de moral contra as pessoas que comem carne de vaca. Posso fazer alguma lição de moral no sentido em que os animais são muito maltratados nesse caminho até se transformarem em comida. E isso é, de facto, grave. Mas, sim, nós vamos abrindo um bocado o espírito e vamos desdobrando esta coisa do que é respeitar os animais e do que é ter essa sensibilidade para isso. Nós, em Portugal, discutem-se leis sobre os animais e sobre as regras para os animais desde o século XIX. É verdade. Uma coisa, ou seja, ao princípio a discussão era sobre propriedade. Ou seja, tu não podes fazer mal ao animal do outro. Depois a coisa foi evoluindo e, no princípio do século XX, as touradas chegaram a ser proibidas durante um breve período. Eu não sabia disso. Jogava que era uma coisa que tinha estado e que continuava. Mas houve aí um momento em que... Houve aí um momento. Entretanto, houve várias coisas que foram evoluindo. Os animais sempre tratados como propriedade e, portanto, tudo o que tinha a ver com o vegetar animal durante muito tempo ou tinha a ver com a saúde pública. Sim, sim, sim. Seja porque se come, seja porque se convive com os animais e sempre como propriedade, sempre direitos de propriedade. Entretanto, aqui, nos últimos anos, começou a mudar bastante. Em 2014, saiu uma lei para criminalizar os maus tratos a animais de companhia e, em 2017, há um estatuto do animal e os animais deixam de ser considerados objetos, coisas. Ou seja, a nossa lei já reconhece que há pessoas, que há coisas e que há animais. E que os animais não são coisas. Isso foi um avanço civilizacional. E agora, tu que és embaixador de animal e animal e outras organizações, querem colocar os animais na Constituição. Nunca estão satisfeitos. Aqui há uma coisa que eu acho que... Lá está, eu acho que até escrevi sobre isto quando falei sobre isso, quando fiz o vídeo a falar deste assunto e a divulgar a petição. Eu acho que é tão... É tão não uma questão quando olhas para outros países nos quais isso é uma coisa natural. Há sempre aquela tentação de dizer, nos países civilizados... Mas, em verdade, há países civilizados para os quais isto não é uma questão. Não há um debate sobre se os animais devem estar ou não na Constituição. Não é uma despromoção para a Constituição que os animais lá estejam. Pelo contrário, eu acho que até é uma promoção para a Constituição que pense nessas criaturas. E, portanto, eu acho que isto é tão natural que me choca como é que estamos a debater ainda nesta altura se deve estar ou não estar e que, se calhar, é melhor não estar. E como é que há ainda a ideia de animais na Constituição. Agora, vamos falar de agora um Mickey aí na Constituição. Bem, eu acho que é um sinal de civilização e de decência e de humanidade que olhemos para os animais desta maneira e que eles estejam protegidos pelas leis. São seres que sentem... Depois há sempre aqueles espertinhos que dizem Ah, mas mata os mosquitos no verão, não é? Ah, ok, vamos ter uma discussão séria sobre o assunto, não é? Há, aliás, um argumento sério jurídico da lei para ir para o Tribunal Constitucional. Ou seja, a lei que criminaliza os maus-tratos a animais, na verdade, muitas vezes as sentenças não passam no Tribunal Constitucional. Pois. O Tribunal Constitucional tem considerado que os animais não têm uma... O bem-estar do animal não tem uma proteção constitucional e que, portanto... Enfim, há constitucionalistas que pensam coisas diferentes. Há também quem já tenha dito. Também são proibidas as touradas de morte em Portugal e isso não está na Constituição e nem por isso o Tribunal Constitucional achou que a lei estivesse a ir longe demais. Mas a verdade é que temos sentenças concretas, ou seja, temos decisões do Tribunal Constitucional que impedem sentenças concretas de condenação de maus-tratos e, portanto, colocar o bem-estar dos animais na Constituição é uma forma de garantirmos que a lei que foi feita, que a lei que diz que não podes maltratar o animal como que convives, como que vivas, passa a ser eficaz. E há um debate que eu acho que é engraçado. Colocas sempre muitas coisas na empatia e é bom. Eu acho que vai tudo dar a empatia, sim. Sim, sim, sim. Porque... Acho que há uma crise enorme de empatia neste país. Genérica. Não tem só a ver com os animais. Tem a ver com a maneira como as pessoas muito superficialmente julgam outras. Nas redes sociais, por exemplo. E acho que vai tudo descambar aí. E às vezes eu penso, se não há empatia de pessoas para com pessoas, então para com animais ainda estamos mais distantes. Há uma discussão que eu sei que, bem, eventualmente mais jurídica e menos interessante nesta conversa, mas que eu acho que justifica algumas das reticências que algumas pessoas têm de colocar na Constituição, que é saber se o campo de direitos é um campo que os animais possam ter, porque os direitos são uma constelação, digamos assim, das nossas regras sociais, em que temos direitos e deveres, etc. Portanto, não é possível. Mas há um direito que nós temos. É direito a viver numa sociedade em que o bem-estar animal seja considerado. Sim, lá está. E portanto, a Constituição pode, como diz muitas outras coisas sobre a sociedade em que nós vivemos, também pode dizer que nós temos direito a viver numa sociedade em que o bem-estar animal é... E eu acho que é por aí que se resolve a coisa. Resolve a coisa do ponto de vista legislativo, mas não do ponto de vista da sociedade. E há um número que não é oficial, porque é muito difícil ter números oficiais, mas que é muito impressionante sobre a nossa sociedade, que é o facto de se apontar para cerca de 30 animais abandonados a cada dia em Portugal. Sim, sim. O que é, como é que se explica como a coisa é que possa ter esta dimensão? Há muitas coisas que chocam quando se vai analisar este tema. Para já eu acho que há aquele fenómeno que até existe aquele autocolante, um cão não é só pelo Natal, é para a vida inteira. Eu acho que há pessoas que adotam animais no impulso, porque acham que o conceito é bom, é que é divertido ter um cão, e depois o cão chega e pensam, ah diabos, afinal dá mais trabalho do que eu estava à espera. Então, nesse caso, na melhor das hipóteses, deixam-no à porta de uma associação qualquer de apoio aos animais, que muitas delas estão lutadas e há um caos absoluto lá dentro. Isto é mais difícil. E não têm dinheiro, e não estão equipadas, e algumas são assaltadas e vandalizadas, isto é terrível. Ou então, na pior das hipóteses, abrem-lhes a porta ou largam-nos na estrada, que já tem acontecido, de repente encontramos animal na via, quando vamos na autostrada, na A5, ou uma coisa assim. Portanto, eu acho que há muitas vezes, nesse aspecto, as pessoas continuam a olhar para os animais como um objeto, é tipo, epá, este leitor de DVD já não me serve, portanto se calhar vou deixá-lo aqui ao pé do caixote, pode ser que alguém queira. E continua, portanto, a existir muito essa lógica, e é muito inquietante e é muito triste. Eu tenho tendência a que quem isso aconteceu venha ontem comigo, não sei porquê. Pois tu adotas cães abandonados, não é? A minha cadela flor, eu não tive até agora um único cão na minha vida que não tivesse sido abandonado, epá, não sou daquelas pessoas que vai dar na cabeça das pessoas que compram cães de raça, o que eu lhes digo é, epá, ok, é um animal e que precisa de ser cuidado, obviamente, mas, epá, para que gastar tanto dinheiro e para que alimentar este lado da criação, que às vezes é, epá, é feita de especulação louca, os preços que se pedem por estes seres, epá, e há tantos nos canis, muitas vezes até há cães de raça nos canis que foram abandonados, mas eu nunca fiz questão, epá, eu sou um particular fã de rafeiros, talvez porque eu, desde de novo que me sinto eu próprio um bocado de rafeiro também, e, portanto, eu sinto, epá, eu quero fazer estes cães aquilo que eu sinto que alguém poderia fazer por mim, e, portanto, tenho trazido sempre para casa, aliás, às vezes nem trago para casa, lembro que houve uma cadela que me abriu os olhos para isto, que foi a Jamie, a primeira, assim, que eu adotei na idade adulta, e que basicamente veio atrás de mim e da minha mulher na altura, se nós saímos de um autocarro e ela veio atrás de nós, escolheu-nos até à porta de casa, e quando íamos a entrar percebemos que ela não ia seguir em frente, ficou a olhar para dentro do prédio, naquela, e então posso? E pronto, olha aí, graças à Jamie, a partir dessa altura, decidi que, epá, todos os cães que entrarem nesta vida, ou vêm ter comigo, ou então vou buscar-os porque estão numa situação complicada. Eu, cão, não tenho, até porque acho que as decisões de ter animais têm que ser decisões sérias, sobre a nossa disponibilidade, sobre a nossa... Tenho uma gata que também chegou lá à casa assim, uma gata que nasceu na rua, no inverno, e que se ninguém ficasse com ela, não teria nenhum... Mas os gatos têm aquela coisa maravilhosa, eles quase tomam conta da casa, eles estão na boa. A minha gata despreza-me, absoluto, como toda a gente que mora lá em casa. Já os cães precisam muito das pessoas, eu não tenho, durante muitos anos eu achei que era uma dog person, e que não, os gatos não me diziam grande coisa, mas a minha mãe agora tem uma gata, pá, eu adoro também gata, acho que cães e gatos é tudo incrível, mas eu acho que ter um cão exige que a pessoa tenha tempo, exige que a pessoa saiba o que é, pá, ir passear com o cão. Não dá para chegar a casa e dizer, bem, estou tão cansado, pá, não vou. Eu acho que tem que se perceber bem essas regras de convivência com o cão, pá, porque não mais vale não ter, de facto. E aí, realmente, nós temos uma sociedade que evolui mais ou menos de duas formas. Ou seja, estamos a tentar, na lei, evoluir, a sermos mais exigentes, e temos pessoas que são mais exigentes, um discurso público mais exigente, mas depois, ao mesmo tempo, enquanto sociedade, na verdade, continuamos a não ter grandes mecanismos das pessoas perceberem a importância dos... E há outra coisa que também não temos, que é apoio a quem tem animais de companhia, ou seja, o número de animais abandonados está a aumentar, e como dizias, há também a forma como as pessoas resolvem os problemas que têm, que são diferentes, e estarmos a julgar cada pessoa seria terrível, não tem sentido, mas estar a abandonar animais na estrada, convenhamos que é difícil compreendermos que possa ser feito de algum motivo. Uma das questões, por exemplo, é que está tudo a ficar muito mais caro, e as pessoas vivem com muita dificuldade, e coisas que deviam ser tão básicas, como acesso a cuidados veterinários básicos, são caríssimos, e portanto, fica cada vez mais complicado, e portanto, se calhar, sem quantos... Eu acho que há associações que já vão fazendo um bocado esse trabalho, eu lembro de ter, agora não me lembro do nome, mas lembro de ter trabalhado há uns tempos com uma associação, cujo meu objetivo era assegurar apoio para pessoas que, por várias razões, cada vez têm menos condições para cuidar de animais, ou porque de facto não têm dinheiro, ou porque têm muita idade, e de facto eles faziam um trabalho notável de ir de casa em casa, e engariar comida, e ajudar com clínicas beneméritas que tratassem dos animais, eu acho que há algumas associações a fazer esse trabalho, por isso eu acho que antes de uma pessoa pensar, ok, não tenho condições para o ter, vou largá-lo, acho que é bom as pessoas também saberem que começa a haver algumas estruturas que podem ajudar nesse sentido, devia haver mais, isso acho que sim. Devíamos construir essa obrigação. Há uma razão para eu querer fazer esta conversa, é porque podemos ter, ou seja, eu tenho uma enorme expectativa de que a gente consiga nesta revisão constitucional que o direito ao bem-estar animal seja consagrado, tenho essa expectativa, espero não estar enganada. Espero que sim, a gente possa festejar isso. Exato, mas nestas coisas, mas acho que é importante a pressão, deve-se dizer, a petição como a da animal, que tem já bastantes milhares de assinaturas, quantas mais tiver melhor. Sim, sim, sim. No Parlamento... Assinem, assinem. Exato, depois deixamos o link, vamos só vir a assinar, que isso é importante, ou seja, é bom ter a noção de que as mudanças políticas não ocorrem porque de repente ficamos todos iluminados sobre uma decisão e com grandes consensos, ocorrem por maiorias sociais, que se mexem e que obrigam a transformações e, portanto, as pessoas fazerem isso é importante. Há depois outras matérias que para avançar não precisam bem da lei, mas precisam que as leis sejam operacionalizadas, é o caso de dar mais apoio às pessoas para poderem sustentar os seus próprios animais e os cuidados que têm, ou, por exemplo, das próprias forças de segurança saberem que a lei lhes dá poder para intervir quando o animal está maltratado. Sim, o problema é que eu acho que, e isso vai soar assim meio superficial, mas eu acho que em Portugal, que é um país, que de facto tem em muitos sítios os animais, em muitos sítios do país, os animais estão para lá, em aldeias e isso, os cães são de toda a gente, depois umas pessoas dão comida, outras não dão, mas não há essa dedicação e, portanto, eu acho que quando se traz os animais para este debate, em Portugal continuamos a olhar para isto quase como um fediver, é tipo, não se dá a devida dimensão e o devido peso a isto, e, portanto, uma pessoa, daí que uma pessoa que se dedica a isto seja chamado o maluquinho dos animais, quando na verdade não devia ser, quando tu vais, sei lá, a Inglaterra há uma série de, é verdade que elas também têm caça, mas ao mesmo tempo há uma dedicação aos animais e ao bem-estar dos animais, que é incrível, em vários países a coisa é uma coisa muito natural, não há sequer espaço para debate porque ninguém está interessado em debater, é uma coisa que é, e é isso que falta cá, eu acho que cá continuamos muito com esta ideia de que, lá está aí a velha história, estás a falar dos animais quando há tanta gente a passar fome, acho que se pode falar de tudo, somos todos seres que estamos neste planeta. Há temas em que de repente as pessoas ficam muito preocupadas porque nós conseguimos pensar trabalhar é mais do que uma coisa ao mesmo tempo, ou trabalhar é mais do que uma área ao mesmo tempo. Isso faz-me sempre muita confusão. Isso é complicado. E há temas que avançam muito, ou seja, avançamos muito devagar, ou seja, o facto de haver mais consciência e de haver mais discussão não quer dizer que estejamos a avançar particularmente para essa em Portugal, porque por um lado as leis, nomeadamente de maus-tratos, estão a ter os problemas que têm condicionais, também têm os problemas das forças de segurança não terem nem os meios nem a formação para agir, e portanto muitas vezes há um caso óbvio que precisava de intervenção e faltam meios, falta formação, falta tudo para acontecer. E porque evidentemente demora muito tempo, eu estive a ver no outro dia, eu fui daquelas pessoas, como eu te disse, que começou a aprender mais sobre isto, ou seja, uma coisa é desde pequena ser criada num meio e ter a noção da ideia de que temos de tratar bem os animais, de tratarmos-nos bem uns aos outros, isso é importante. Outra coisa é começar a perceber do ponto de vista da intervenção e se comecei a estar mais atenta quando já estava no Parlamento. Uma das primeiras coisas que eu defendi é que não devia haver touradas na RTP, que não devia haver dever dinheiro público na RTP. Foi em 2010. E pá, a RTP só não transmitiu touradas pela primeira vez em 2021. Foi um processo bastante... Continua a haver touradas em Portugal, embora os estudos digam que 70% das pessoas acham que não tem muito sentido que haja touradas. E o Comitê dos Direitos das Crianças, da ONU, fez uma recomendação em 2019 para não se deixar menores de 18 anos assistir a touradas, porque é um espetáculo de violência e, portanto, a violência é terrível para a formação da personalidade, etc. E houve um decreto-lei do governo que passava a idade mínima para assistir a touradas, não para 18, mas para 16, de 12 para 16, ou seja, o governo que já não chegou aos 18, que dizia a ONU ficou-se pelos 16, o Presidente da República votou e depois o atual Ministro da Cultura disse que não era uma prioridade. Portanto, nós estamos em 2023 a continuar a achar que é normal haver touradas pelo país, que é normal as pessoas divertirem-se a ver um animal. Eu diria dois, porque os cavalos também são vítimas das touradas, não são só os caramba, há um fado sobre um cavalo que morre numa tourada e o fadista lamenta imenso que isto tenha acontecido, talvez se não o tivesse metido naquela situação, não havia aquele fado, mas pronto. E não se pode acabar com isso, porque é cultura. Pois, eu já escrevi, já disse muita coisa sobre o assunto, já fiz, lembro-me quando estava apresentado assim para a meia-noite, de ter feito até algumas piadas sobre o tema e já fui muito ameaçado, de tareia, de morte ocasionalmente por aficionados. Sim, também já reparei quando se fala do tema, não entendo a ameaçar-te. Ah, sim, sim, há muita violência. Não sei se alguém acha que ameaçando quem fala contra a tourada com violência, eu nos convenço que o espetáculo é menos violento. Sim, sim, essa é a grande ironia disto, que é de facto as pessoas a dizerem, não é nada, é um espetáculo violento e eu lhe acabo de ti. Ok. Isto acontecia, estou a caricaturar, mas na verdade aconteceram coisas e foram ditas coisas muito parecidas com isto. Isto é daqueles debates que irá perpetuar-se, eu tenho amigos que gostam de tourada e tenho amigos que gostam de tourada, mas percebem que o caminho que aquilo vai seguir é acabar porque a civilização segue o seu rumo. Só que eles dizem, pá, mas eu cresci com esta realidade, não vejo ali aquilo que tu vêes e temos imensos debates sobre o assunto, até com o meu caro amigo Toy, com quem fiz durante meses o Taskmaster, o programa de RTP, e tivemos grandes conversas com isso porque o Toy gosta de animais, objetivamente, e salva animais, mas gosta de touradas e, portanto, havia ali um conflito a acontecer, mas eu acho que as pessoas que gostam de touradas entram ali num outro, algumas, num outro frame mental, em que de repente aquilo não é exatamente o mesmo que dar um ponto de pé num gão. Pá, mas está um animal a sofrer, de facto, ali, e para mim é muito difícil considerar isso cultura, possivelmente já foi, nunca terá sido certo, porque é uma cultura baseada Sim, claro, mas pode nunca ter sido certo e acaba, pura simplesmente. Nós acabámos com outros espetáculos em Portugal, pelo menos são proibidos, não é? Lutas de cães, tudo isso é proibido em Portugal. Sim, sim, claro. Porque é que nós achamos que podemos fazer espetáculo como a tourada. E há depois um argumento que eu acho, pronto, interessante, que é o argumento disto, então, mas, quer dizer, tu gostas do Emino, é, gostas disto, gostas daquilo. Claro, o Orça Noel também gostava de touradas. Mas a ideia não é proibir os livros, os filmes e tudo o que foi feito, a ideia é que não se faça mais, que não se faça mais espetáculos em que se estruturam animais. E depois há muita gente que diz, então e depois o que é que vai ser feito do touro, que é feito para isto? E a minha resposta é, pá, se calhar o ecossistema vive bem sem o pobre doutor que é criado para ser assassinado. Aliás, pode haver tudo de outra forma. Sim, e pode haver de outra forma. Mas, pá, por isso isto é um debate que irá continuar a haver. Eu sinto que, de facto, as novas gerações, pá, já se dão um bocado nas tintas para a tourada e não estão interessadas em ver a tourada. Acho que, de um modo geral, as novas gerações estão abertas a um outro tipo de conhecimento que, possivelmente, começa a irritar algumas das velhas gerações. Então, agora vêm estes aqui dizer isto. Mas eu acho que é o caminho normal das coisas. É o seguimento normal, por muito que isso custe. E depois há aquela coisa que é, a sociedade ainda não está preparada, mas então nunca nada mudava. Pois, claro. E nós vamos mudando aquilo que achamos que por imperativo ético, a civilização tem de mudar. Há matérias que são muito debatidas, como os animais de companhia, a tourada é muito debatida. No circo houve mudanças sobre os animais selvagens, etc. São mudanças que são lentas, etc. Mas vão acontecendo. E são importantes. O circo é daquelas áreas em que é possível fazer tão bom circo sem estar em animais. Só com o engenho humano. A quantidade de coisas que tu consegues ver incríveis num circo que não estão dependentes de um animal estar ali a sofrer. Eu acho que a imagem mais dramática relativa a circo foi uma vez, eu estava a passar pela Marginal e estava um circo ali na zona de Carcavelos. Estava um camelo metido numa jaula em Carcavelos. E eu pensei, isto não faz a mínima diferença. Está um camelo em Carcavelos. Só o conceito de estar um camelo em Carcavelos é errado. Essa parte é a que acaba agora. Ou seja, animais selvagens em circo a partir de 2025. Mas pronto, todas essas coisas estão aí. O circo foi por um caminho bom. Acho que as pessoas que fazem os circos protestaram inicialmente, mas eu acho que foram percebendo algumas delas por menos. E ainda falta muitos passos. Mas a verdade é que os poucos que foram dados eram considerados impossíveis. Dizia-se que matava e não matou nada. E portanto, façam-se os outros. Mas há áreas em que é mais difícil de falar, que são aquelas áreas que não têm a ver com entretenimento, não têm a ver com a nossa vida em casa, que são os modos de proteção. Há bocado dizias a forma como são tratados os animais para consumo. Sim. E eu acho que existe a perceção errada de que nós estamos a andar num caminho em Portugal de tornar as coisas melhores. Ou seja, menos violentas. E há pouca noção de que isso não está a acontecer. E portanto, eu diria que era bom olhar-se para tudo. Mas sabes que ao mesmo tempo as pessoas entram numa espécie de negação. se lhes é fornecida a informação mais superficial, o que é, as vacas não sofrem, é pá, então ainda melhor para comer agora o meu bife. Pois. Mas de facto há muito a fazer nesse lado. Não tem só a ver com a produção de carne para bifes, para do leite também, por exemplo. Sim, sim. E há uma novidade, uma novidade nos últimos anos em Portugal, que foi levantada por algumas associações e é menos falada e eu acho que é importante, que é o facto de, em muitos países, ou seja, nós temos regras diferentes sobre como tratamos os animais, mesmo os animais para consumo, etc. Mas há uma área de negócio que se abriu a partir de, ou que aumentou muito a partir de 2017, que é o transporte de animais vivos. Sim. Ou seja, teve um aumento enorme com o transporte de ovelhas para Israel, mas não só. Eu não fazia ideia dessa realidade. Sim, e portanto era uma coisa que era mais ou menos residual no nosso país. Sim, sim, sim. Começou a haver regras mais apertadas noutros países para proibir este tipo de exportação de animais e então no nosso país acharam, o agronegócio achou, está aqui uma oportunidade extraordinária e então o que começaram a fazer foi esta exportação. Em 2017, quando abriram novos canais de exportação de animais vivos, foram quase 200 mil animais vivos transportados. Agora estamos quase em meio milhão por ano. Para as pessoas terem uma noção, os animais são colocados em barcos com temperaturas absurdamente altas. Sim, vão dentro de uns contentores. Dentro de uns contentores. Vão todos amontoados uns contentores. Ou seja, chegam no fim da viagem muitos mortos que estão espozinhados com feridas, outros mortos pelo calor, etc. E neste momento... Estamos a falar de ovelhas. Ovelhas, vacas, sim, vários tipos de animais. Sim, é muito. Há uma plataforma, a Patave, que tem vindo a denunciar isso. E neste momento, em Portugal, são exportados mais animais para consumos vivos do que abatidos. Ou seja, neste momento é o grande negócio. E isso é daquelas áreas em que estamos a andar para trás. Ou seja, nestas coisas de civilização, quando nós nos distraímos, podemos andar para trás. Claro. Nós, achando que estávamos a avançar alguma coisa nos modos de produção e havendo legislação sobre o sofrimento, etc. E depois, de repente, abre-se uma área de negócio nova, porque outros países não o querem fazer. Sim, sim, sim. Porque outros países são mais exigentes. E isto é assim um bocadinho sinistro. Vamos aproveitar que a nossa... É assim, é um oportunismo sinistro. E super cruel mesmo. E depois há outra questão que tu tens falado, às vezes, que é o problema do clima e das alterações climáticas. Nós podemos andar a fazer de conta que está tudo bem, mas se calhar não anda. Aqui há um misto entre negação, lá está, porque é conveniente. E depois também há toda a desinformação que existe na net de negacionistas. Faz-me da confusão porque eu lembro-me... Eu faço a minha rubrica O Homem que Mordeu o Cão há muitos anos e este tipo de negacionismo que há hoje, eu lembro-me de falar há muitos anos como uma coisa pitoresca e residual. Olhem-me para estes malucos que estão aqui. E de repente, já não é só tipo dois ou três, de repente há correntes de conhecimento, entre aspas, de pessoas que não têm qualquer sustentação científica e que de repente estão a dizer, não, pá, isso do aquecimento global, não. Pá, não, isso é tudo coisas que inventam. Esses escardalhos que inventam essas cenas. Inventam essas cenas estranhas. Sim, sim, sim. E portanto agora vivemos nessa situação complicada em que de repente temos que entrar em debate com hordas de pessoas, muito mais do que estávamos à espera, que dizem, não, tudo isso é falso. Está tudo bem. Sim, está tudo bem e a terra é plana também já agora. Está tudo bem. Eu esta tenho mais, não tenho tanta expectativa que possa avançar a Constituição, embora também quisesse, que é que nós achássemos que as questões do clima e as questões da biodiversidade também fossem objetivos da política agrícola, porque a Constituição também fala da organização económica, dos objetivos da política agrícola, mas estas questões não estão lá. Que é natural, porque a Constituição é filha do seu tempo, não é? Pois, pois, pois. Mas agora estava na altura de... Agora estava na altura, claro. Estava na altura de... Seria de pensar que nesta altura essa parte até já estivesse mais desenvolvida que a parte do bem-estar dos animais e de... Sim, mas não está. Porque essa soa grandiosa, não é? Para quem está a legislar e soa mais importante, mas é incrível como ainda não está. É, e... Sim, e nós temos, e aliás, desse ponto de vista temos recuso, é dizer, quando nós não estamos atentos nos temas que é mais complicado, naqueles em que não é possível mostrar a imagem, criar empatia imediata, é mais fácil avançar para trás. Nós temos neste momento uma agricultura intensiva a espalhar-se pelo território. A maior parte dos fundos europeus de que as pessoas ouvem falar e que são muito importantes para o país estão a ir para a agricultura intensiva. O que quer dizer, entre outras coisas, que não há biodiversidade. Ou, como explicaria um alentejano para toda a gente perceber, há olivais onde não se ouvem pássaros. Pois. Isso é assim uma... Isso é super inquietante. É muito, muito inquietante ter tantas zonas de terreno em que não há animais. Sim. Isso é uma... Mas consegue ser uma batalha muito desgastante explicar isso às pessoas quando elas estão num misto de negação e num misto de... É um misto de negação e de... Às vezes há uma espécie de ignorância algo orgulhosa, que é uma coisa que também me irrita muito, que é as pessoas que dizem... É um bom termo, a ignorância algo orgulhosa. Há alguma ignorância orgulhosa neste país. E, portanto, faz muita confusão. E sinto que é uma escalada muito íngreme. Mas tem que ser feita, não é? Sim. Mas tem que ser feita. Tem que ser feita. Mas, sim. Isso vai dar-me um trabalhinho. Vai dar-me um trabalhinho. Vai. Ainda bem. Então vamos a ele. Vim aqui usar expressões indignas de uma pessoa deste prestígio. É bem, é bem. Olha, por falar em pessoas... Tem pessoas deste prestígio, como o Marco. Para falar uma coisa completamente diferente. Tivemos de falar de animais. E eu convidei-te para falar de animais porque, precisamente, porque tu consegues chegar a muitas pessoas a falar temas complicados e de uma maneira simples, com humor, com empatia, como já disse, que eu acho que é muito importante. Às vezes, não. Às vezes, e a ritmo já não vai com o humor nem nada. Às vezes vai mesmo à bruta. Sim, está bem. Mas às vezes é possível. Sim, sim, sim. À partida, ou seja, à partida, tu tens essa capacidade de trocar conceitos complexos por imagens muito simples que as pessoas compreendem. Isso é engraçado. E essa ideia que eu acho boa, que é que nós metemos a pata na poça volta e meia e tentamos fazer as coisas diferentes e estamos capazes de querer mais. e pronto, eu acho isso, acho que é assim, acho que é assim que se avança, acho que as pessoas têm, tipo, imensas certezas e que sabem logo tudo também, às vezes, nestas coisas. Claro. Acabam por afastar isso. Tens feito um trabalho muito interessante sobre isto. Muito obrigado. E público, e isso é bom. Mas, na verdade, as pessoas conhecem-te por uma coisa completamente diferente, que é pelo humor. Nós temos acabado estas conversas sempre a falar de uma coisa completamente diferente. Está passada. Este parado não há mais. Isto porque uma coisa completamente diferente é uma frase dos Monty Python, não há passamos em completamente diferente e eu só faço. Epé, é uma ótima frase. Sabes que é uma das razões por que eu gosto muito dos Monty Python, é eles, a grande revolução deles foi terem abolido a punchline. Para quem não sabe, a punchline é o final de um sketch, é onde está a piada final e, portanto, tudo o que está antes, digamos que há uma construção para chegar àquele ponto. E eu já li muitos livros sobre Monty Python. Epé, tive a sorte de conhecer dois deles e de jantar com dois deles. Claro que é. Com o Terry Jones falecido já, entretanto. E mais recentemente com o Terry Gilliam e, de facto, uma coisa que eles diziam é que a punchline é uma coisa muito aborrecida. Fazer depender um sketch do fim da viagem é muito aborrecido e o que é giro é a viagem até chegar lá. E é por isso que os sketches de Monty Python, às tantas, acabam com alguém a dizer, now for something completely different. Porque era preciso mudar de tema, aquele já não estava a dar mais. E o melhor exemplo desse conceito de viagem é um sketch tão clássico como o do Papagaio Morto, do John Cleese. Que é genial. Em que ele está na loja e tu riste, não do ponto de chegada daquilo, mas de toda a viagem hilariante, que é o vendedor, o Michael Payle, ainda tentar arranjar... Tentar dizer que o papagaio está vivo. ...maneiras de provar que o papagaio está vivo e o John Cleese a responder com aquela verve quase shakesperiana a dizer que a cortina invisível caiu sobre este papagaio e que ele já não é um ex-papagaio. E portanto, isso é a grande lição que eu retirei dos Monty Python e que às vezes é uma lição tramada porque tradicionalmente o humor está muito pendente de fazeres o setup da piada, pum, e aí está o final. E de repente eles vêm dizer, não, não, é o caminho para chegar lá, que é engraçado, não é o fim. E é o que eu gosto neles. Eu essa parte nunca tinha percebido e aprendi muito, obrigada. Ora é. Haste de parar agora quando vires os sketches deles. Quer dizer, tu estás a dizer que tem todo sentido. Eu na verdade gosto, gosto, gosto muito porque são muito desconfortáveis. Sim. E eu adoro essa capacidade de... Eu adoro humor desconfortável. Eu acho que a pior coisa que se pode fazer é tentar, de alguma forma, tornar, sanitizar o humor. Porque eu acho que o humor tem que ser desconfortável, tem que confrontar com o nosso pior lado. É desconfortável e hilariante. É isso, é isso, é isso. E tem que continuar a ser um espelho daquilo que de pior nós temos. Nós somos uma espécie muito falível e muito ruim, intrinsecamente. Não há espécie mais ruim do que nós. Tu olhas para os documentários da BBC Vida Selvagem, tudo aquilo funciona. Uns comem-se aos outros, mas faz parte, não é? Agora, nós somos tramados, mas pronto, depois temos vantagem em ser tramados. Temos arte, temos comédia, temos poesia. Isso eles não são capazes de fazer. Mas, sim, eu acho que a comédia tem que ser desconfortável e tem que ser às vezes até mázinha. E agora, perguntava-te uma série que tu escreveste, que eu disse ao início, quando estávamos a conversar. Nós nunca nos tínhamos, não tínhamos estado juntos antes. E sou fã de várias das coisas que tu fazes, há uma de que eu sou particularmente fã, e já agora podes explicar porque é que não podemos ver mais, que é, há uma série chamada Paraíso Filmes, que foi passada na RTP em 2001, 2002, com António Feio e Zé Pedro Gomes, que era uma série extraordinária, dos tipos que vendiam, basicamente, materiais para casas de banho, na traficaria. Sim, sim, Banheira 2000, era uma empresa de loja sanitária. Eram tempos incríveis para já, porque havia meios na RTP para se criar um cenário inteiro de banheiras, e era lindo o cenário daquilo, e era lindo a maneira depois como conseguíamos recriar os filmes, filmes que nós gostávamos, há um que é uma paródia à Febre de Sábado à Noite, há outro que é uma paródia ao Tubarão, que eu gosto particularmente. Eu gosto muito também, a Sardinha, Sardinha, sou absolutamente fã da Sardinha. Escrevi com o Henrique Dias esse, e lembro da gente se rir muito a escrevê-lo, aquilo dava muito gozo a escrever. E depois tínhamos aquele elenco, e tínhamos sobretudo o Zé Pedro Gomes e o António Feio, que eram uma parelha incrível, e era muito giro trabalhar com eles, porque o António Feio, que tu deves conhecer os dois, aliás, o Zé Pedro Gomes também, mas tu trabalhas com o António Feio. O Zé Pedro Gomes cruzei com ele, mas o António Feio conheci. O António Feio, a personagem dele era de facto o António Feio, é um paz de alma, estava na boa, e o Zé Pedro Gomes era um bocado a personagem do Zé Pedro Gomes. Muito mais ansioso. Nós tínhamos reuniões com eles dois, que eram hilariantes, porque o António Feio estava tudo na boa, e o Zé Pedro Gomes às vezes ficava iracessível, mas de uma maneira muito cómica, porque não percebia, ele dizia, não sei se podem dizer palavrões aqui, podes pôr-me a pito depois. Sim, não pomos a pitos, fazemos tudo. Mas lembro-me que, espero que o Zé Pedro Gomes não leva mal a isto, mas essa reunião foi tão cómica, em que o Zé Pedro Gomes achava que os nossos guiões estavam a ir progressivamente por caminhos mais e mais de mentes. Estavam. Estavam, estavam. Estavam, há um episódio sobre um filme no Velho Oeste, que nem eu percebo bem o que é que estávamos ali a fazer, é delirante. Mas lembro que o Zé Pedro Gomes dizia, epá, eu juro-vos, ele foi lá às produções fictícias, sentou-se à mesa de reunião e disse, eu juro-vos que eu vou mandar fazer uma cena em crochê moldurada para pôr aqui nesta parede e o que vai lá estar cozido é simplificando. Simplifiquem, caralho! Nós tínhamos tendência a ficar fascinados com todo aquele... Epá, mas olha aqui esse crochê, nós devíamos pôr em todo lado, em todo lado, sério! Olha na assembleia. Simplifiquem, caralho! Ficava bem em todo lado. Muito bem. Epá, mas é uma dica preciosa para comédia. Às vezes tem que se simplificar até para a piada chegar com mais... Epá, mas nós éramos tipo miúdos numa loja de doces, epá, tínhamos aquele elenco, tínhamos aqueles meios, tínhamos a... Epá, tínhamos uma... A hipótese de recriar um filme à escala da trafaria todas as semanas, epá, deu muito gozo. Para quem quiser ver se está nos arquivos da RTP. É isso, não está na RTP Play, o que eu acho mal, mas está nos arquivos da RTP. Eu fui ver se estava na RTP Play, não estava, mas depois, felizmente, encontrei... Nos arquivos da RTP. Mas, portanto, quem quiser ver para isso filmes... Pronto, fizeste outras coisas muito boas. Mas deu muito gozo aquela. Deu muito gozo, deu muito gozo fazer assim. Deu muito gozo, porque sim, gosto muito de António Feio, portanto, também... Muito obrigada pelo teu tempo, pela nossa conversa. Nada, adorei, adorei. Obrigadíssima. Muito obrigado. A produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes, Fábio Nfiguret, João Corvelo e Miguel Bordal. A música é de João Martins. Podes subscrever o Contra Regra no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes. Obrigada.